Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos te ensinar a escolher a sua raquete de beat tênis. Então, se você joga ou tem interesse em começar a jogar, presta atenção nessas dicas. Bom, antes de escolher qual raquete comprar, você deve avaliar 4 pontos importantes na sua construção. O material, o peso, os furos e o equilíbrio. Mas para que serve cada um? Então vamos lá que a gente vai te explicar tudinho. O material define o nível de flexibilidade e potência dos golpes. O peso define a aceleração do braço durante as jogadas. A furação define o nível de facilidade na hora de golpear. E o equilíbrio define a velocidade do jogo. Agora que você já sabe o básico, já podemos te ajudar a escolher a sua raquete. Mas faremos isso de acordo com o seu nível de jogo. Caso você seja iniciante, é muito importante você adquirir uma raquete mais suave, com maior flexibilidade e que não exija tanta força na hora de golpear. Nesse caso, dê preferência para as raquetes confeccionadas em fibra de vidro, que pese aproximadamente 330 gramas, que possua mais furos e seja equilibrado. Agora, se você já possui uma certa experiência ou é profissional, você precisa adquirir uma raquete que ofereça controle e potência. Nesse caso, dê preferência para raquetes confeccionadas em carbono ou Kevlar, que pesa aproximadamente 350 gramas, que tenha menos furos e que tenha o peso maior na cabeça. Ufa! Quanta coisa, não é mesmo? Mas se você seguir essas informações certinho, não terá erro na hora de comprar a sua raquete de beach tênis. Agora, uma dica extra. Se você mora na cidade de São Paulo, precisa conhecer a Arena Casa Verdense. Esse espaço possui quadras de beach tênis, futebol, vôlei, funcional e está aberto de semana e de final de semana. Nós vamos deixar as redes sociais deles aqui na tela para vocês conferirem toda a programação. E é isso, galera! Curtiu esse vídeo? Deixa o seu like, comenta, compartilha e até a próxima!